É nóis, Ropon. É nóis, Ropon. E essas fases aqui são só final de semana, viu, que eu vejo? É. Final de semana os caras não jogam isso aqui, não. O mapa de DLC fica... Vai passar aqui muito rápido, né, os caras não viram. Então vamo lá, Ropon. Tem lugar de suporte, um jogador... Ah, mas deu caralho, hein? Já tomou bomba, já? Ah, sim. Ah, tomou um pecão. Apertei o cara, mas... Opa, ele tava vindo, né? Ah, lá lá, 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 tá sem nada. Opa, ele tá vindo. Caralho, né, não... Tchau, 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 tchau. Jogue mais, jogue mais Ih, carai Tem um problema sério que eu não estou conseguindo manter a mira, sei lá Estou com uma disfunção no dedo, mano Opa, você até mira a inicial no cara certo Mas depois você não consegue manter Ih, carai Acho que se chama recoil Deve chamar trânsito É porque é o primeiro tiro, né O primeiro tiro, né Vai certinho Opa, matei na granada Aqui é a munição Aqui também só terra Olha uma coisa aqui Cara, tem uma... Ih, carai Oh, carai, da onde veio essa porra É o sniper Sniper, sniper É então, eu sei que foi, mas da onde? E eu estou sem o kit Ali, está lá no fundo Aí, carai Você não tem o bagulho de meu susto, tá, copô? Ih, copô Já está acertando os cara de longe Agora só fica no teto Tá acertando os cara Tá acertando os cara de longe Tá vendo? Eu disse que eu estava com medo Estou falando Aí o cara já fica preocupado em morrer Aí, pronto Ih, carai Olha lá, olha lá do outro lado Nós vamos lá até ele Meu, já sei não que você vai parar Tá lá no fundo é da faca É É da raia, né É verdade O pior é isso mesmo Cadê você, copão? Tá aqui comigo? Vamos desfilar então, pô Não, pô, tá da hora, os cara aqui tá lá Ah, se você desce no chão não vê os cara, velho Ah, eles estão na área, eu vou descer Se eu descer eu vou pra... Ah, mentira Matou, matou, matou? Não, porque eu me enrosquei na parede Na parede mesmo Eu tô vergonhoso Eu vou pegar um... Eu tava vendo o cara, só que o boneco fica enroscando na parede E cai Ah, eu acho que o boneco tá sem Ah, mentira aqui, ó Falei 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 Ai peguei Essa porra que você ajuda na iluminação é de fuder velho Caralho Ficou pra morrer Mas matou ele Nossa cara, eu dei espirrada, agora que... Ah Cabeu um que deu cãibre até no céu da boca Tô até perdido aqui, onde eu vou pôr Não, tá aqui ó É aqui mesmo, tem um cara lá no fundo lá Olha lá Vai dar de frente com ele já Ô pô, o cara não conseguiu né O cara tá na teia assim de boa Dando um rolê pôr Uh, facada, facada Cacada Ai que gostoso cara No camper, meu nome é Jester49 Eu tava dormindo aqui no camper Que isso que... Ele deu um pipoco, mostrou onde ele tava E o filho de casa ali segue Entrei, ele me disse reagir Mas... Mas aí ele tava deitado Tava dormindo, deixa eu ver JPL e silva Eu nem encontrei esse maluco Agora, agora eu tô preocupado com o no scope dessa porra Nossa, coveira do céu, volta comigo Volta comigo É, tô voltando Volta Uff Mano Tem noção de tiro que eu dei nesse cara Pô, 50 bala Eu não atirei pra mandar esse maluco Ah Tem outro ai ó Tão ai Tão ai Ih mano, fodeu, fodeu, fodeu mano Usa... Usa skill, mano Vixe, fodeu fodeu não Ah, já era Que skill? Que que é isso? Não tem isso não, velho Não, skill não tem não O meu kit veio sem Eu não tenho skill É o skill de se esconder Pelo menos bagulho Eu não tenho essa porra não Ah, tá Ah, você não avisa porra Esse negócio de skill ai O meu kit não veio Na ponta premium não vem, ator Ah mano, como assim, mano? Nossa, tá dando tiro no gogó do cara, velho Uma metranca e que buga até o som De tão rápido que é O maluco não morre Ó Ah, facada gostosa Ai eu to agora é o seguinte Eu to atirei no cara Ele ta de perto Eu tento puxar a faca Foda-se Se eu tomar a contra facada Tô preocupado não é que senão Você apegou? Não, é o seguinte É... Você encosta no cara E tipo, já atira E já aperta Os dois ao mesmo tempo Quero que ele larga o cara E vai atirar no cara Você aperta meio que os dois ao mesmo tempo Sabe? Ah, o boneco segurou a granada Como é que segurou a granada? Como é que segurou a granada? Segura até explodir na mão? Eu tento Ih, atrás, atrás Puta que pariu Nossa Olha lá, peguei ó Na facada Ai, tomei no cu Puta Pô rapaz Ô Copom Copom Que que foi? Quando você bate com a faca na... Na cara do caboclo Não é que... Que deu certo a facada? É Porra, eu não entendi assim não Você tá chateado que você deu até soquinho na cara do cara E tal E não levou até o que? É, deu soquinho na cara do cara É... Não Ele tô... Deu a facada no meu bucho ainda Tá facado no meu bucho? Tô ligado Irã? O grave é parado aí, copo Cadê seu corpo? Não Eu já sou puta que pariu Onde que tá esse cara? Nossa, o cara tá lá no teto velho Ah, tá no teto e tem outro aqui embaixo Tá na escada O do teto e o do teto tava mirando nele e o cara da escada veio Que ruim Passou Passou o calango Na cena B que vão ficar vindo pros Gloomans É, tô... 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 Tô tudo junto aí Ah, tá tudo... Tô tudo em um topo aqui no espreme Tô indo pra... Pra... Pra Delta É, essa casa é uma delícia por quanto disso Essa... E essa... A outra coisa que eu parei de tomar a facada de frente Quer dizer É de revidar Que o meu boneco nunca revidava Depois que eu aumentei a... Link broken Let's defend this position Tô... 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 É... A contra facada fica melhor quando você eleva o Eleva o... Eu levo aqui, eu levo aqui? Ah, peraí, eu tô mexendo no arco, eu tô fazendo um rango aqui, cadê? Essa é a porra do sal. É... Eu aumentei a velocidade de resposta que eu encontrei lá com o canal disso, que eu sigo a sensibilidade. Eu aumentei um pouco também. Agora, tipo, apertei... Nossa, o boneco... Apertei R3, velho, o negócio tá tezão. Eu aprendi até a saca, a arma de saca mais rápido. Eu fui pra 60, 70% e ficou demais, né? É, mas quando você põe sensibilidade ele começa a puxar mesmo a mira, velho. Nossa, é muito louco. É, poxa. Não sei se é bug ou o que que é, mas isso tá pra mim resolvido. Ah... Nossa, velho. Pinchou bala pra mim não, hein? Pinchou bala pra mim não, hein? Sai da minha bandeira. Só sinto falta do meu negocinho lá. Pinchou bala pra mim não. Pinchou bala pra mim não. Meu Deus caramba, eu não estou vendo neve para atirar isso, olha aqui ó, nossa senhora Eu estou só olhando no cantinho, velho Eita Peraí que eu vou, agora só tem um tur de janelinha Caraca vem aí Eu vou inventar uma bajucada aqui Ah, demorou Valeu, 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 vai dar para campeirar um pouco Nossa velho Vai, vai Vai campeirar ali Nossa, está lá do outro lado, você viu? Peraí, deixa aquele ali, tem que pegar de longe Ah, o cara saiu Você gostou de ficar aqui em cima também? Caraca, o cara pegou eu Ah, está tudo lá ainda Cadê você? Fica aí que você está no lugar bom Não, cadê você? Ah, estou no meio do fogo, vai não Desencama, fica aí que eu mostro você Ah, não dá Peraí, munição aqui Aqui ó, está indo na E, está indo na E ó Hum, batei e morri Valeu E o cara está atrás, está atrás Olha, o cara está aqui ó É E o cara está atrás, está atrás Cadê ele? Aeee Aeee Perdeu o revive em, eu vi para o envolve Valeu Aeee mano, pô, aí dá parcerada Caralho velho, perda não velho Calma aí Daqui a pouco você pega o gosto por ressuscitar e vê os outros amando pra cada Hahahaha Vai virar um ressuscitador embora Hahahaha O que você faz? Fala, deixa eu ver de Jesus É Jesus Não, não Você ressuscitar o cara bem no meio dos inimigos Vai deixar o cara comendo ficar É lógico É assim mesmo De novo, morte A ideia é essa